Olá, bom dia, bom dia. Olá, foi o primeiro mesmo, chegou o primeiro que todo mundo. Deixa eu abrir aqui o meu livro. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui está o nosso livro, o nosso novo capítulo. Capítulo 7, quase terminando o nosso livro, quase chegando no finalzinho. Vamos aqui. Olá, nós estamos lá na página 50, page 50. Vou mandar aqui para vocês o link do Meet, deixa eu abrir ele aqui. Pronto. Tá aí o link do Meet para vocês. Olá, bom dia. Olá, boa tarde. Olá. Olá, olá. Dai, dai. Acontece, vamos aqui, nossa, saudade demais, nós vamos aqui, hi, good morning, nós vamos aqui lá para a página 50, page 50, tá, pega lá, ok, tem alguém aí com áudio voltando, é, achei, oi, Ah, tá, hum, ok, ok, Ótimo, ótimo, não, isso é ótimo, É, esse capítulo é bom, né? Não? E é verdade, vai dando fome, a gente vai, vamos estudar com fome, página 50, Ok Ótimo, que bom, que bom, página 50 Tá, tá bom Que vez? Ah, ontem nós terminamos até a página 49 Nós fizemos ontem até a página 49 Hum, tem mais uma Tem mais uma, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, deixa eu ver aqui As provas vão acontecer lá entre o dia 11 e o dia 20 desse mês Não, peraí, não, desse mês não, do mês Do mês que vem, é, eu acho que vai ser lá para o dia 20 do mês que vem, dia 11 até o dia 20, se não me engano É, isso Aí o conteúdo, o conteúdo vai ser desse capítulo E eu acho que o conteúdo vai ser desse capítulo mesmo Desse que nós estamos vendo Vai ser sobre preço, né? Vai ser sobre o nome das comidas Vai ser coisas assim Assim, assim, com esse conteúdo Então vamos aqui Deixa eu ver aqui Pronto, certinho Então nós É, olha o tanto de coisa que tem Nós temos aqui, ó Alguns, nós temos aqui na nossa tela O nome do nosso capítulo Significa Eating out O que será que significa essa palavra? Eating out Eating out Isso, very good Eating out Significa comendo fora Então nós vamos aprender um pouquinho Sobre alguns tipos de comida Alguns tipos de comidas, né? Que nós temos quando nós vamos sair, né? Algum restaurante, lanchonete Algumas coisas assim Isso, tipo fast food Então, lá nos Estados Unidos Eles chamam de, normalmente, de dinners Às vezes eles chamam de dinners Ou então às vezes eles usam outros nomes, né? De acordo com a loja, né? Com o que vende E eles começaram Tá escrito aqui, ó In the past, some people used wagons Wagons são vagões Então, no passado Eles usavam alguns Eles usavam alguns vagões Pra montar os restaurantes deles As lanchonetes Os dinners E ele é um símbolo clássico dos Estados Unidos Nos Estados Unidos eles começaram O pessoal fazia, assim, alguns carrinhos Tipo esses carrinhos que a pessoa anda com eles Pra levar pra perto de onde o pessoal trabalhava Pros trabalhadores comerem essas coisas Só que começou a fazer muito sucesso, né? Os hot dogs, os hambúrguers Apesar do hambúrguer não ser dos Estados Unidos O hambúrguer, ele é da Alemanha Ele é da cidade de Hamburg Por isso que o nome dele é Hambúrguer Então, o hambúrguer não é dos Estados Unidos Ele é da Alemanha O hot dog, eles fizeram bastante lá O hambúrguer também Mas não é originalmente de lá E eu não sei se eu já comentei, né? Tem a palavra aqui no sanduiche O cheeseburger Cheeseburger A palavra queijo, né? A pronúncia da palavra queijo É cheese Cheese E quando veio pro Brasil E o pessoal falava cheeseburger O brasileiro entendia cheeseburger Por isso que quando você vai a algum lugar Partem lá, cheese tudo Cheese salada Com cheese Porque é o mesmo som da palavra cheese Da palavra queijo Então é aquele jeitinho brasileiro Para escrever as coisas Então o brasileiro ouvia falar Cheeseburger E achava que era cheeseburger Por isso que a gente vê muito sanduíche Muitas coisas escritas com cheese Cheeseburger Cheese salada Cheese tudo Nesses pit dogs que a gente encontra por aí Então por isso que Quando você for numa lanchonete E vê lá Oi? Cheese americano Cheese bacon Então quando você for lá no sanduíche E vê esses nomes, né? Cheese bacon Cheese salada Cheese americano É por causa do inglês Que escreve cheese A palavra queijo Cheese Igual tá aqui nessa primeira imagem Aqui no sanduíche Cheeseburger Então eles ouviam a palavra Cheeseburger E pensavam que era Cheeseburger Isso E outra coisa também Uma Oi Não É porque lá O Não O cheeseburger aqui Pode ser qualquer um Hoje em dia, né? Porque tem cheese bacon Cheese tudo Cheese salada Tem um monte de variação Mas o original O primeiro Que veio, né? Era o hambúrguer com queijo, né? Vinha o pão O queijo O hambúrguer Aí eles chamavam de cheeseburger Aí o brasileiro O jeito que ele gosta De inventar coisa O brasileiro sempre Eu falo assim Que o brasileiro Melhora a comida De qualquer lugar do mundo Porque lá Porque lá vinha o pão Porque lá vinha o pão O hambúrguer E o queijo Aí aqui no Brasil A gente coloca bacon Coloca tomate Alface Batata palha Presunto Salsicha Milho Então, mano, a gente Melhorou o sanduíche De lá É igual quando a gente Vê o hot dog O hot dog Dele Se você for olhar É só o pão E a salsicha E a mostarda Aí vem aqui pro Brasil Tem milho Ervilha Batata palha Tem molho A salsicha não é seca É uma salsicha de molho Então, a gente O brasileiro Dá um jeito em tudo Melhora tudo Lá em São Paulo Mesmo É A gente inventa Lá em São Paulo Mesmo Eles colocam até purê De batata Coloca Vinagrete Aquele tomate picadinho No hot dog Em São Paulo Eles Só terminar aqui Em São Paulo Eles passam Purê de batata Dentro do pão Colocam aquele Vinagretezinho De tomatezinho Picado Põe a salsicha com molho Batata palha Então, tem bem mais coisa ainda Pode falar, Heitor Pode falar, Heitor Tá Então, continuando aqui Então, a gente muda Muita coisa Que existe fora do país Por exemplo Outras coisas Também a pizza mesmo Aqui o pessoal Inventa pizza De tudo Tem até pizza De estrogonofe Aqui, né Se você for lá No Los Pampos Lá no Candeeiro Eles fazem até Pizza de estrogonofe Então, o brasileiro Ele muda Tudo É A gente melhorou A gente melhora tudo É A gente consegue Dar um jeito De deixar tudo melhor É igual Igual o pessoal Vai fazer Pode falar, Heitor Pode falar Pode falar Ahn 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 Sei, sei Tem 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 mesmo É verdade Lá tem hot dog Até de estrogonofe Tem mesmo Tem mesmo É Tem Tem aqueles molhos doces Tem tudo E outra coisa O churrasco Só eu Comentar mais outra coisa O churrasco Você falou isso Eu lembrei Quando Quando você for ver Festas Né Em filmes Em alguma coisa E eles fazem churrasco Né O barbecue Que eles chamam O churrasco deles Eles assam Salsicha Eles assam Hambúrguer E eles comem Com pão Eles montam Um hot dog E um hambúrguer Não é igual Não é igual Aqui no Brasil Isso Porque aqui no Brasil Nosso churrasco Peraí Deixa eu desativar aqui No nosso churrasco É feito de carne Bovina mesmo Né Ou então frango Pão de alho Linguiça Mandioca A gente põe tudo Que puder trazer Pro churrasco E o pessoal leva Né E no E no deles Não No deles Eles assam Nos Estados Unidos Eles assam O hambúrguer Vocês com certeza Já viram Algum filme Desenho Até no desenho Do pica-pau mesmo Tem vezes que eles vão Fazer churrasco E eles vão montando Uns hambúrgueres Assim com pão Então eles assam O hambúrguer E põem no pão E isso é o churrasco deles O nosso não Tem muito mais coisa Né Então o nosso Tem bem Tem mais variedade De coisa Tem Pode falar Hitor Tem Hitor fala Isso Eles fazem assim Eles fazem Separado É Eles fazem assim Separado É verdade Às vezes eles comem Só o hambúrguer Com outras coisas Como se fosse um almoço Assim Eles assam um hambúrguer E comem com as coisas Então tem muita diferença Né De algumas coisas Que a gente vê Uhum Ah Essa é ótima Imagina Depois você pede Para ela E uma coisa Deixa eu comentar Deixa eu comentar aqui Outra coisa Que nós vamos ver Né Já Quando uma pessoa Vai pedir Deixa eu ver aqui Tá vendo aqui Essas meninas pedindo Tá aqui I'd like A salad I'd like A salad Quando elas falam I'd like Ou então em alguns lugares Vocês vão ver as pessoas Falando I would like Né I would Ou I'd like Qualquer uma dessas formas Isso não significa assim Eu gosto de salada Não é isso que eles estão falando Né Porque quando você vai pedir Alguma coisa em um restaurante Nos Estados Unidos Ou então em outro país Que fala língua inglesa Você não fala assim Ah eu quero Por exemplo Você vai lá com um cardápio Aí você fala assim Ah eu quero um hambúrguer Uma french fry E um ice cream Você não fala Eu quero Ele fala I'd like Significa eu gostaria Porque se você falar Eu quero É errado E é muito mal educado Falar isso Né Aqui no Brasil é normal A pessoa chega assim E fala assim Você vai querer o que? Aí você fala Ah eu quero um sanduíche e tal Eu quero um refrigerante Eu quero uma pizza Né Você fala eu quero E lá você não pode falar I want I want Eu quero Né Você não pode falar Eu quero Você tem que falar I'd like Eu gostaria Né Você não vê ninguém falando Eu quero Lá pra pedir alguma coisa Você vê I'd like Eles vão achar Eles vão achar Feio E eles vão achar Que você foi uma pessoa Muito grossa Muito mal educada Achar que você Tipo assim Como se você chegasse Em um garçom aqui E falasse assim Faz logo isso aqui Não sei o que Tipo fosse Sem educação Com a pessoa Então quando vai pedir Então quando vai pedir Alguma coisa É I'd like I'd like Vai achar o cômulo do cômulo Você fala I'd like É Eu gostaria Eu gostaria de tal coisa É assim que eles pedem I'd like I'd É tipo assim I Como se você falasse I com som de D no final I'd like I'd like Aí eles falam isso I'd like Para a pessoa Então I'd like A hamburger I'd like A salad I'd like A chocolate cake Então é assim que eles pedem Né Alguma coisa que eles querem I'd like Então não se esqueça disso I'd like É igual o can Sabe É Sabe A palavra can Que nós vimos para habilidade Né Que é posso Por exemplo I can climb trees Eu posso subir em árvores Né Quando você vai pedir Para fazer alguma coisa Você Por exemplo Ah Eu quero ler Aí você vai Aí você pode falar I'd like Read Né Eu gostaria de ler Por exemplo Você está na escola Aí você fala assim I'd like Read Eu gostaria de ler Para você ler O texto Alguma coisa assim Porque se você falar I can read Eles vão entender Que você fala assim Eu consigo ler Eles vão achar Que você está falando Sobre a capacidade Igual quando a gente viu lá Bear can Climb trees Os ursos conseguem Subir nas árvores Quando você fala assim De Can E usa uma habilidade Tipo ler Se você for pedir Permissão Pode ser Internet Aqui está normal Se você for pedir Para ler Alguma coisa Ou pedir para fazer Alguma coisa É melhor falar I'd like Igual quando você vai Pedir ali Para eles não Entenderem errado Porque se você Falar assim Can I read A gente está usando A palavra can Aí eles vão pensar Assim que você está Falando Que tem a habilidade De leitura Tipo assim Ah eu consigo ler Aí eles vão falar assim Ah muito bom Parabéns E não vai deixar você ler Porque vai achar que você só falou Que sabe Então tem várias coisinhas Assim que a gente vai aprendendo Ao decorrer do tempo Mas essa aqui I'd like É algo assim Para não se esquecer Sempre que você for Pedir permissão Ou pedir alguma coisa Solicitar Falar assim Ah eu queria O livro I'd like a book Eu gostaria de um livro I'd like a sanduíche Eu gostaria de um sanduíche Então não se esqueça De te pedir Pode dar licença por favor Sim Rafael Pode sim Rafael Agora que eu fui ver Então nós temos aqui O nome dessas comidas E agora nós vamos ouvir Eles falando Ó você deixa nessa página sua Que nós estamos Na página 50 e 51 E eu vou dar play Aqui em uma E ele vai pedir Ele vai falar assim Number one I'd like E vai falar o nome da coisa Please Fala please ainda Que é por favor Aí você vai E marca o number one São 12 coisas Então ele vai falar na ordem Number one Vai falar uma coisa Number two Vai falar uma coisa E assim por diante Tá Então prestem bastante atenção Que eu vou dar play Então a minha página Vai ficar essa A de vocês Vai ficar a página 50 Que tá aí as comidas Então vamos aqui Vou dar play Aqui nesse primeiro A gente ouve Track 52 One I'd like a salad please One I'd like a salad please Aí você vai encontrar O que ele pediu E vai marcar o number one Number one I'd like a salad please Encontrem aí Ok Marquem aí Que nós vamos para o number two 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 I'd like an orange juice Please Two I'd like an orange juice Please I'd like an orange juice Please Ok Very good É bem facinho Não é difícil não Vocês já estão treinados Bastante a ouvir Essas palavras em inglês Vocês Conseguem facinho Number three Three I'd like a hamburger please I'd like a hamburger Please Ok I'd like a hamburger Three I'd like a hamburger Colocar um, dois, três Tem ordem É pra gente colocar a ordem Então ó O number one Só repetindo os três primeiros I'd like a salad please Foi o number one O number two I'd like an orange juice E o number three I'd like a hamburger Agora vamos para o number four Four I'd like an apple pie Please Four I'd like an apple pie Apple pie Tá, vou repetir os quatro primeiros Ó O number one Foi I'd like a salad Please Number one I'd like a salad Number two I'd like an orange juice Please I'd like an orange juice Cinquenta Nós estamos na página cinquenta É lá no cardápio da página cinquenta O dois é orange juice I'd like an orange juice Number three I'd like an hamburger I'd like a hamburger E o number four I'd like an apple pie I'd like an apple pie A palavra Essa palavra Pai Nós escrevemos Eles escrevem P-I-E 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 E fala igual quando nós falamos pie Né Meu pie E pra eles Pie é torta Pie Então pode ser torta de apple pie Pode ser até de sal Tipo chicken pie Torta de frango Então vamos aqui pra number five Five I'd like french fries Please I'd like french fries Please I'd like french fries Uma coisa Na Europa Normalmente Em alguns países da Europa Normalmente Eles falam chips Ao invés de falar french fry Então se alguma vez Vocês verem algum livro Alguma coisa Eles chamando O french fry De chips É Aí vocês sabem Que é a mesma coisa Tá Aqui Oi Pode falar A cinco I'd like french fries Please French fries A palavra french Significa francês E fry Significa frito Ou fritura Né Então ao pé da letra Né Significa francês frito Ou então fritura francesa Né Qualquer uma dessas duas palavras Fala assim Ah hoje Hoje eu comprei Um balde de francês frito Né Que se for traduzir assim Só as palavrinhas Né Mas a gente sabe que french fry Significa outra coisa É igual a gente falar pão francês Aqui no Brasil Né Pão francês O pão não é francês Né Ele foi feito aqui Né Então é pão brasileiro Mas só que a gente chama Oi Ó Eu sei que o pão francês Que a gente conhece Não é o mesmo pão que tem lá Fala Heitor Pode falar Eu não ouvi o final É verdade Pão de sal É verdade É verdade Eu já ouvi falar esse nome Pão de sal É verdade É verdade Bem lembrado O pessoal tem lugar Que eles chamam de pão de sal mesmo É igual E eles chamam E nesse lugar também Eles chamam A rosca Né Que é aquele doce Eles chamam de pão doce Eu já vi eles chamando também De pão doce É Tem também Vamos aqui pro próximo Number six Vamos aqui pro number six Na hora de comer Pode chamar de qualquer coisa De pão francês Pão de sal Né Me comendo Tá ótimo Isso Vou dar play aqui Na próxima Vamos ouvir Number six Number six Six I'd like a hot dog Please I'd like a hot dog Please I'd like a hot dog Please Isso Very good I'd like a hot dog Isso O brasileiro Nós temos aquele jeito Assim mais Descolado com os outros A gente brinca mais Né Não tá nem aí O pessoal Por exemplo Às vezes vai chamar o garçom Fala Ô garçom Ô chegado Ô não sei o que Ô irmão Ô amigo O pessoal fala assim Pros garçons lá Não Eles não tem Isso Lá no Lá no Lá Lá nesses países Principalmente Europa Estados Unidos Né Eles não tem costume De chamar eles assim Né Eu falei a seis A seis foi o hot dog Isso Eles são mais sérios Né Na França Mesmo O pessoal fala assim Na França Eles são super Super secos Com as pessoas Eles não são igual a gente Tipo de abraçar E tudo mais Eu vejo Eu vejo um canal De um Eu vejo um canal Tem um rapaz Que ele fala assim Que é muito difícil Fazer amizade Com os franceses Que eles assim Você só consegue Fazer amizade Com eles Depois que você Tem amizade Com um Que ele te apresenta Para os outros Porque eles Não são muito Amigáveis Aqui não A gente vê a pessoa Primeira vez Já conversa Já conta Um monte de coisa Então a gente É bem Nós somos mais Unidos Nós somos mais Unidos Ah e uma coisa Eu já mostrei Para vocês um vídeo Que mostra as crianças Experimentando comida De outros países Do Brasil Ah verdade Verdade Porque só lembrando Porque existem Eu coloquei na plataforma Mesmo Eles experimentando Comidas brasileiras Eu tinha colocado No início do ano Lá na plataforma Bem lembrado Está ainda lá no fórum Porque tem muitas Comidas brasileiras Que não existem Lá Não existem Para eles Por exemplo Pão de queijo Pão de queijo Pastel Doce de leite Brigadeiro Jabuticaba Açaí Todas essas coisas Não existem Nossa A comida daqui Eu acho também Bem melhor Eu acho bem melhor Não Em aniversário Em aniversário Eu lembro Que eles Eles deram Brigadeiro Para as crianças Aí eles explicam Que eles Perguntam O que é isso Nunca nem viram Aí eles falam Não Brigadeiro Tem todas as festas De aniversário No Brasil E eles Não faziam Nem ideia Do que era Eles nem sabiam Que existia isso E eles amaram Brigadeiro Pode falar Heitor Nossa comida É muito boa Nossa comida É muito boa Pode falar Miguel Espera aí Espera aí Que o Miguel Está falando Fala Miguel Isso Eles não conhecem Eles não conhecem Eles não fazem A ideia Do que é Açaí Caju Goiaba Jabuticaba São frutas Que tem aqui Não tem lá Tanto é que Jabuticaba Eles chamam Jabuticaba De uva brasileira Eles chamam De Brazilian grape Eles chamam Jabuticaba De uva brasileira É Porque é redondo E tem a cordão E aqui Tem tanta Jabuticaba Pode falar Henrique Deixa o Henrique Falar E a gente Continua Espera Deixa o Henrique Falar Fala Henrique Seu já O que Espera Eu vou silenciar A Heloísa O que o Henrique Está falando Fala Henrique Não Morar Não Não tem vontade Também não Eu gosto demais Do aqui Acho o Brasil Muito bom Vamos continuar Deixa Vamos para o Number seven Vamos para o Number seven Senão a gente Não sai dessa Seven 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 I'd like a smoothie Please I'd like a smoothie Smoothie Alguns lugares Vocês vão falando Smoothie E outros smoothie I'd like a smoothie O smoothie É uma vitamina A gente chama de vitamina Aqui Quando você bate Por exemplo Morango Com leite Outras coisas É o smoothie Para eles E existe também O milkshake Que é diferente O milkshake É aquele que eles fazem Com sorvete E mistura O milkshake E todas as outras coisas O milkshake É aquele de sorvete E o smoothie É aquele que eles usam Frutas e leite Então é como se fosse Assim Milkshake É o nosso milkshake E smoothie É o que nós chamamos De vitamina Tipo vitamina De banana Vitamina De mamão De morango Essa vitamina É o smoothie Vamos aqui Para o próximo Isso Isso mesmo Vamos para o próximo Eight I'd like a chocolate cake Please I'd like a chocolate cake Please I'd like a chocolate cake Please Chocolate cake Yes Eu com certeza Gostaria de um chocolate cake Agora Oi Sarah Pode falar Pode, pode Aí vamos para o próximo Nine Nine I'd like a cheeseburger Please I'd like a cheeseburger Please I'd like a cheeseburger Please Nine I'd like a cheeseburger I'd like a cheeseburger Vamos para o número Ten Spider-Man Ótimo 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 Vamos aqui para o próximo Ten Ten I'd like onion rings Please I'd like onion rings Onion rings Onion rings São anéis de cebola Onion rings A palavra ring É anel Ring É, tem também os cebolitos, né? É, pode ser também Number ten I'd like a onion rings I'd like a onion rings Number ten I'd like a onion rings Uma coisa A palavra ring É anel Aí a palavra brinco Eles chamam de earring Earring Eles chamam de anel de orelha Earring Vamos para o próximo Number eleven Eleven I'd like an ice cream Please Eleven I'd like ice cream Please E o último que sobrou Number twelve I'd like soda Please Twelve Twelve I'd like a soda Please Então os dois últimos Eleven I'd like ice cream Please E o twelve I'd like a soda Please Tá bem barato esse refrigerante Porque aqui é caro Um copo desse Tá tudo barato Na verdade Então vamos Eu vou repetir todas do início Eu vou Da primeira até a última Pra todo mundo conferir A number one I'd like a salad Please Number one I'd like a salad Please Number two I'd like an orange juice Please Number two I'd like an orange juice Number three I'd like a hamburger I'd like a hamburger Please Number four I'd like an apple pie Number four I'd like an apple pie Number five I'd like Cadê? A french fry Number five I'd like french fries Please Number six I'd like hot dog I'd like hot dog Só lembrando que a palavra batata É potato E eles não falam potato fry Tipo batata frita Eles falam french fry Se você falar potato fry Eles não vão entender muito bem Qual é a comida que você quer Então number six Hot dog Number seven I'd like a smoothie Number seven I'd like a smoothie Number eight I'd like a chocolate cake Number eight I'd like a chocolate cake Number nine I'd like a cheeseburger Number nine I'd like a cheeseburger Number ten I'd like onion rings Number ten I'd like an onion rings Number eleven I'd like ice cream I'd like ice cream And number twelve I'd like soda I'd like soda Então Só classificando aqui Pra vocês entenderem também Que quando a gente for fazer a prova Vai ter uma classificação assim Ó A palavra sanduíches É pro sanduíches Side orders Ó Side Significa do lado Né Se eu falar assim It's in my side Pode ser que algo tá do lado Order É ordem Né Então como se fosse ordem do lado Né Então não faz muito sentido Mas quando você vai entender a palavra Side order Significa Acompanhamento Então por exemplo Você pede assim I'd like a sanduíche And a soda Né I'd like a hamburger And a soda Eu quero um sanduíche Um hambúrguer E um refrigerante Aí a pessoa pergunta É Do you want a side order? Side order é um acompanhamento Né Batata frita É algum salgadinho Né Esse onion rings Anéis de cebola Algum tipo de salada Então side orders São acompanhamentos Beverages São bebidas Né Se você falar drinks Normalmente a palavra drinks Lembra bebida alcoólica Né Então eles chamam de beverage No geral Pra ser qualquer tipo de bebida Suco Refrigerante E até bebidas alcoólicas Mas só que pra Se a gente falar só drinks Por exemplo Ah você tem algum I'd like a drink Aí a pessoa vai pensar Que você quer algum tipo de Aquelas bebidas Que o pessoal faz Né Tipo em bares Então drinks normalmente São bebidas de bares Beverages São qualquer tipo de bebida Que a gente vê aí Aí o último Desert Só pra gente falar Esse último Desert Com dois S É sobremesa Com um S só É desert Aí é deserto Então cuidado Quando você vai falar Se for falar desert Aí é sobremesa Ice cream Apple pie Chocolate cake E se você falar desert Aí já é um deserto Oi Pode falar Isso aqui foi até o 12 Foi até o 12 Ó então assim ó Eu vou só falar assim Na ordem aqui ó Esse aqui Esse aqui ó Ficou Ó Eu vou falar na ordem Que ficou assim Pra vocês conferirem Eu vou falar em português Vou falar o nome em inglês E o número em português Pra vocês entenderem Ó O cheeseburger Foi o 9 Hamburger Foi o 3 Hot dog O 6 French fry O 5 Onion rings O 10 Salad O primeiro Número 1 O orange juice O orange juice Foi o 2 O smoothie O 7 O soda O 12 O apple pie 4 Chocolate cake O 8 E ice cream 11 Então ficou assim ó Na ordem assim de lado Todos 9 3 6 Aí na linha de baixo 5 10 1 Na de baixo 2 7 12 E na outra Última 4 8 11 Ficou assim Ah Não quer mais não? Por causa da comida? Isso é ruim? Ah Lá também não tem piqui E uma coisa também Eles são acostumados a usar Muita coisa pronta Por exemplo Eles não compram Não tem muitas frutas Assim igual a gente vê Aí eles compram Elas em lata Tipo abacaxi em lata Ameixa em lata Até o feijão Aqui a gente compra o feijão Dorinho no saquinho E lá eles compram o feijão Enlatado Né Então muita coisa Nos Estados Unidos É enlatado Né São comidas ultraprocessadas Né Então por isso que muita gente lá Né Tem sobrepeso Muita gente lá às vezes Sofre de saúde Por causa da comida Por causa da Dos ultraprocessados Pode falar Tem Sim É bem cara É verdade Guaraná também não tem lá Outra coisa que não tem lá É Guaraná Não tem Guaraná É assim E eles não gostam muito De imigrantes também Eles não gostam muito Do pessoal que vai morar lá Né Assim É um lugar pra visitar Eu acho Eu acho que pra visitar Né Seria melhor do que pra Morar Né Opinião minha Né Tem gente que ama Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma amiga E um amigo Que foram pra lá E eles moram lá E amam lá Então é Varia de pessoa Não tem gente que gosta de lá Tem gente que gosta de outros países Né Então gosta muito pessoal Assim Sobre O que E tudo mais É E é mesmo Falta Falta só Ah é bom Falta só Faltam só três minutinhos Pra acabar nossa aula Nós temos que encerrar Nossa aula aqui Faltam só três minutinhos Eu tenho que sair Eu tenho que sair Fala Ah Ah sim Ótimo É Mas dá um jeito Isso Leva pra lá Ó pessoal Então vamos encerrando Aqui nossa aula Eu tenho que sair Já tá dando nosso horário Vamos pro intervalo Aproveitar Pra vocês fazerem um lanchinho Depois de ver Se tanto de comida Eu ia falar de comida O tempo inteiro A gente tem que lanchar Então Bye 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 Beijo vocês Sara disse que ia mostrar pra gente Bye bye Próxima aula você mostra O que você ganhou pra gente A gente vê com mais tempinho Tá Então vamos ficando por aqui Bye 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 Ah ela foi pegar Deixa eu encerrar aqui no YouTube Bye bye pra quem tá aqui Bye 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 bye